Música Mais uma vez aconteceu Ana Maria A timidez Que me venceu Fez-me calar O que hei de fazer Volto a esperar Ana Maria E um novo dia Se Deus quiser Há de chegar Tinha jurado Dizer-lhe tudo Ana Maria Mas a seu lado Eu fico mudo Só de olhar E esperarei Por esse dia Em que direi Junto de si Gosto de si Gosto de ti Gosto de ti Ana Maria Música 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 A timidez que me venceu fez-me calar O que hei de fazer? Volto a esperar Ana Maria E um novo dia, se Deus quiser, há de chegar Tinha jurado dizer-lhe tudo, Ana Maria Mas a seu lado, eu fico mudo Só de olhar, esperarei por esse dia Que direi, junto de si, gosto de si Gosto de ti, Ana Maria Não, 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 não